Feiras e negócios, um oferecimento holodontia.com, Grupo Roca, nós sabemos do que você gosta e VO2, uma nova solução em transporte limpo e silencioso. Olha, todo mundo já viu e já ouviu falar que os perfis, as grandes obras, os grandes pontos se movimentam, o concreto não fica estático. Agora, nós vamos falar de uma empresa da qual nós já falamos, a Gini, que está há 38 anos fazendo um trabalho de excelência. E eu tenho mais uma vez que você está com o Jorge, diretor comercial da Gini, para nos contar. Este teu produto é um verdadeiro anjo da guarda, porque ele ajuda a flexibilizar os perfis, não é isso? Não tenho dúvida. Esse perfil é preparado justamente. O objetivo principal é dedar a junta de hidratação, para que ela não tenha percolação de água. E auxiliar as estruturas em seus movimentos, seja tração, compressão, cisalhamento e recalque diferencial. São muitos movimentos diferentes, né? Por exemplo, um exemplo básico, as pontes, que nem a ponte Rio Niterói, as pontes Grandes Obras, se movimentam, né? Não tenho dúvida. Claro que a ponte Rio Niterói tem uma outra característica, que tem equipamentos especiais que a Gini não fabrica. Nós colocamos as nossas juntas de hidratação. As juntas estão lá. Estão lá. As nossas juntas estão lá. Agora, o problema de movimentação tipo sísmico, são outros equipamentos que a própria ponte adquire. São coisas que são realmente de muita tecnologia. E esse produto novo que você tem, que eu estava vendo ali agora? Isso é um produto que nós chamamos, é uma junta que nós chamamos de FX. Essa junta foi criada para grandes movimentações e para criar maior conforto para os usuários. Ou seja, você tem uma venda de hidratação a partir de 6, 7 centímetros. Se você colocar um perfil normal, você tem um certo desconforto. Com esse perfil, não. A banda de rodagem vai passar sobre ela, sem causar qualquer desconforto para o usuário. Essa é a Gini, uma empresa de 38 anos de tradição. E esse é o Jorge, nosso grande amigo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Continuamos. Até já. VO2 Veículos Elétricos. A nova solução em transporte sustentável. Compacto e versátil para aplicações de cargas e pessoas em vários tipos de instalações e finalidades. VO2 Veículos Elétricos. O melhor transporte sustentável, limpo e silencioso. Entre no site para vendas, locações e para se inscrever no processo de credenciamento de revendas autorizadas no Brasil. Durma tranquilo com VO2. VO2.eco.br 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 O corpo fala e fala literalmente através da boca. A má conformação da boca e dos dentes provocam inúmeros problemas respiratórios, digestivos, dores, ansiedades, inclusive afetando a aparência estética. Conheça a odontologia sistêmica, ciência revolucionária para viver melhor. A biocibernética bucal. Dr. Newton Nogueira de Sá Júnior, ortodontista e ortopedista funcional dos maxilares.